Prashat Pinhas Pinhas, como é conhecido, ele ganha a partir do ato que ele fez no fim da Prashat da semana passada que matou que era o príncipe da Sheba de Shimon que estava pecando com a mulher e ele matou os dois no momento que estavam pecando e aí parou a fúria da Sheba e pararam os mortos faleceram 24 mil por causa desses pecados e esse conselho de Bilam como está escrito tudo isso no final da Prashat da semana passada e diz o versículo assim E na sequência vem a recompensa que ganha Pinhas por este ato Mas que significa Bekan O Et Kin A Ti quando ele vengou minha vengança Então Arachai Makadosh dá três pontos aqui que fez Pinhas Três coisas fez Pinhas O primeiro que ele próprio que ele se colocou em perigo para pela honra da Sheba Como é conhecido o Midrash que ele entrou na própria tenda que eles estavam pecando no meio da tribo de Shimon e podia claramente ser morto pela tribo de Shimon e como consta nos Midrashim e na Gemara Esta é a primeira que ele próprio foi A segunda que este zelo que ele tomou e se vingou era por minha honra de Hashem e não por outro motivo e essa foi a mitzvah dele íntegra íntegra que é sem nenhuma sequela de interesse particular e próprio que normalmente é muito difícil em uma atitude de uma pessoa ser 100% a Shem Shamaim e aqui Hashem está atestando que Pinhas fez isto 100% na honra da Sheba e o terceiro ponto que ele fez isto em público justamente santificando o nome de Hashem e se entregando em público e não fez isto a escondidas becanou etkinati e matou o mesmo que seja o príncipe da tribo de Shimon com toda a importância que tinha na frente de todo mundo e sem ter medo pelas consequências e todo isto está embutido no ato de Pinhas e por isso o que ele ganha ganhou a Kehuná que até esse momento ele não era Kohen porque tinha nascido depois de que ungido o pai Elazar e a partir daí também teve o mérito que ele viveu muitos anos e depois se transforma em Eliau Nabi que se viveu eternamente até hoje em nossos dias ele está como Eliau Nabi Pinjasu Eliau conhecido na sequência da Perashah Moshe Rabbeinu pede no capítulo 27 a partir do versículo 15 Moshe Rabbeinu pede para Hashem por um substituto quando Hashem diz para ele você vá para esta montanha e você vai ver a terra de Israel mas você não entrará lá e conforme Aarón faleceu você irá falecer na mesma morte como ele desejava e etc na sequência Moshe pede para Hashem que Hashem escolhe uma pessoa que seja o dirigente da congregação Por que está escrito aqui este termo porque você diz é o que arrojou Deus dos espíritos dos pensamentos então diz na verdade Orachai Makaosh explica e ele diz nós sabemos que de acordo o Zohar Moshe Rabbeinu tinha uma faísca da essência a chamada ele incluía 600 mil pessoas é muito difícil ser único dirigente do povo de Israel pela razão que cada um é diferente ao outro e assim como e assim como o rosto das pessoas não são exatamente iguais também seus pensamentos cada um é diferente e cada um tem sua vontade e seu pedido e seu problema e sua imaginação o que ele quer e o que ele deixa ele querer e tudo isso o dirigente tem que incluir e absorver tudo isso por isso está escrito eloké arrujot certo e esta dargá que tinha Moshe Rabbeinu Moshe Rabbeinu tinha este nível tão grande que ele sentiu falta e dizer olha Hashem por favor escolha uma pessoa claro que vão colocar um dirigente mas Moshe aqui está pedindo uma pessoa que seja e consiga abranger todas as nexamot de Am Israel que é extremamente difícil e este foi o pedido exclusivo de Moshe e como é conhecido na sequência que Hashem escolheu Yoshua e inclusive os filhos de Moshe tinham este nível para serem os substitutos de Moshe apenas Yoshua e apesar que Yoshua talvez não era o jajam mais importante da época como consta em vários lugares mas de qualquer forma Yoshua foi escolhido por estas características que Moshe aqui chama a atenção e pede para Hashem favor escolher uma pessoa indicada e exclusiva e assim na sequência Moshe Rabbeinu dá depois que Hashem disse que Yoshua Moshe Rabbeinu dá sua força e seus poderes mas sua ele passa toda essa com toda a vontade para Yoshua como é conhecido Shabbat Shalom Shabbat Shalom